Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje quero testar essa máscara facial com bolhas espumantes. Vem, vem comigo! Hoje então vou testar essa máscara aqui com vocês, mas antes quero agradecer a todo mundo que tá aqui, que é inscrito no canal, que sempre deixa seu like, muito obrigada! E você que chegou há pouco tempo aqui, seja bem-vindo e claro, não esqueça de se inscrever! Tem também meu Instagram, pra quem gosta de redes sociais, por lá compartilha um pouco mais do meu dia-a-dia. Bom, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou remover essa maquiagem, né? Lavar o rosto, porque aqui, no passo a passo, ele pede pra estar com o rosto bem limpinho. Então vou lá remover essa maquiagem, quer dizer, né? Aqui, remover essa maquiagem, remover o rosto e eu já volto pra gente testar juntinhos. Pronto! Pele limpa, gente! Agora vamos lá seguir aqui os passos, né? Pra fazer essa máscara. A máscara facial de bolhas tem como seu principal ativo o carvão. Ele limpa, ajuda a remover a sujeira e a oleosidade, deixando sua pele mais suave e limpa. Já a vitamina B3, presente na fórmula, ajuda a hidratar a sua pele. Enquanto as bolhas estouram suavemente, elas limpam os poros, trazendo refrescância à sua pele de maneira eficácia e divertida. Bom, vamos lá, gente! O primeiro passo aqui é, antes de abrir, use as mãos e dê duas a três batidinhas na embalagem, de maneira que misture uniformemente os ingredientes. Vamos lá, vamos fazer esses ativos aqui, ficar uniformes na máscara. Próximo passo, limpe bem o rosto. Bom, já estou com o rosto limpo. Terceiro passo, aplique a máscara uniformemente por todo o rosto e espalhe bem líquido, com a ajuda dos dedos, até o início da formação das espumas. Então, vamos lá, abrir aqui. Ah, aqui ele fica de ponta cabeça. Depois, depois que as bolhas tiverem agido suficientemente de 10 a 15 minutos, depois da aplicação, remova a máscara do rosto. E lave bem o rosto para retirar as espumas com água abundante. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Rosto limpo, mão limpa, lógico, né? Quando a gente vai aqui fazer esse tipo de manuseio, é muito importante as mãos também estarem limpas. Tá bom? Então, aqui, ó, abrindo a máscara, achar aqui o lado certo. Tem um cheiro bem forte, gente, nos ativos do carvão. Olha só, gente. As espumas já estão se formando. Realmente, é muito, muito divertido. Meu pai amado. A sensação dessa máscara no rosto, gente, é uma delícia. Vocês precisam experimentar. Quem nunca usou, precisa usar. Bom, agora, gente, aqui é esperar 10 a 15 minutinhos. Vou deixar aqui agir essa máscara e voltar com a pele bem linda para vocês. Gente, voltei aqui porque eu precisava mostrar para vocês essas bolinhas que eu fico aqui, ó, só ouvindo elas estourando e crescendo e tendo essa sensação muito, muito diferente no meu rosto. Eu estou sentindo, tendo uma leve sensação de esquentar a minha pele, tá? Tá dando 10 minutinhos, não vou deixar os 15, porque eu estou sentindo que talvez eu tenha, não sei, tá? Alguma reação. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho uma pele sensível, então, estou deixando aqui o tempo mínimo. Aqui as bolinhas, olha só, quando a gente passa o dedo, ó. Realmente, estão aqui, ó, fazendo efeito, gente. Então. Bora tirar. Bora tirar aqui essa máscara e ver junto com vocês como que vai ficar essa pele. Gente. Realmente, fiquei com o gosto vermelho. Eu senti mesmo que estava dando alguma coisa, alguma reação. Mas, vou enxaguar, talvez isso seja normal, não sei dizer, tá? Vou enxaguar bem o rosto e eu volto aqui pra mostrar o fim. Gente, tô aqui, tampando a câmera, porque eu tô rindo de desespero, que eu não sei. São cenas chocantes, tá? E, assim, vou tirar a mão pra vocês verem o que aconteceu com o meu rosto, gente. Tive uma reação alérgica, devagar, devagar, devagar. E foi isso, gente. Enxaguei, enxaguei, enxaguei o rosto. Tô sentindo quente, meu nariz, ó, tá, gente? Até inchado. Gente, tô com meu nariz inchado. Então, assim, não adianta a pele tá bem limpinha, mas ter reação alérgica, né? Ter uma reação aqui com o produto. O que que eu vou fazer? Tenho aqui uma água termal. A água termal é vida. A água termal pode acalmar a pele, porque a pele, minha pele é uma pele sensível. Vou aplicar aqui, vamos ver. Se ela já começa a acalmar. Vou aplicar mais um pouco. Ai, gente, acalma essa pele. Um vídeo que seria, né, um momento spa aqui, me cuidando com vocês, testando um produtinho pra vocês. Me acontece isso, gente. Mas, assim, poderia não trazer esse vídeo aqui? Poderia não trazer esse vídeo aqui. Deu errado, deu ruim. Mas, assim, são experiências que eu acho que a gente deve, sim, compartilhar. É... não só experiências boas, né? E é isso, gente. Como eu disse, assim que eu coloquei, eu comecei a sentir um pouco a máscara, né? Sentir uma... Como que diz? Aquecendo no rosto, né? Então, assim, gente... Cadê? Tô aqui olhando a data de validade, que é uma coisa que me veio agora aqui, que eu não havia olhado antes de aplicar a máscara. Gente, parece que tá ficando mais vermelho, né? A impressão? Ai, meu Deus do céu! O que que eu vou fazer com esse rosto agora? Olha, olha aqui, gente, até onde ficou, que encostou bem pouquinho, ó... Ó, ele já ficou aqui no pescoço, ó... Onde encostou menos. Aqui teve uma partezinha que encostou a espuma. Gente, é meio chocante, né? Então, voltando aqui a falar da data de validade, né? Não havia observado isso antes de aplicar no rosto, gente. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante da gente observar antes de aplicar. Já tá aqui um erro. Mas não está vencido, gente. É um produto que ele vence só mês 7 de 2022 e estamos no mês 3. Aqui, ó... Dá pra vocês verem a validade? Validade 7 de 2022. Então, o produto não está vencido. Não é questão de produto vencido. Agora, eu vou esperar ver o que que vai aqui acontecer, tá? Vou deixar a pele acalmar. Vou pôr mais um pouco de água até voltar. E assim, gente... Quem já usou esse produto, esse tipo de produto ou essa marca, teve essa reação, me coloca. Me conta. Coloca aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Isso é muito importante pra gente poder compartilhar, gente. São experiências que, sim, a gente deve compartilhar, como eu já disse, tá? Vou aguardar um pouco. Vou deixar respirar um pouco aqui a pele. Esperar passar um pouco. Acho que a vermelhidão tá saindo, tá? Mas olha aqui, gente. Meu nariz como ficou inchado. Olha aqui, ó. A região dos olhos. Gente... É muito chocante. Vocês conseguem ver, né? Não tô louca, né? Não tô louca. Aqui, onde não teve espuma, olha como ficou normal. Os olhos também, onde não foi espuma, né? Tô aqui, ó. Com panda nos olhos. E a pontinha do nariz branquinha. Bom, é isso. Eu vou aguardar mais um pouquinho e eu volto daqui a pouco pra ver se isso vai melhorar. Tá bom? Até mais, gente. Voltei, gente. Dei uma pausa aqui de uma horinha e a minha pele já está sem toda aquela vermelhidão. Apliquei várias e várias vezes água termal pra ir acalmando. Senti, sim, a pele ficar quente, né? Um pouco inchada. Eu senti o nariz um pouco inchado. Aqui, olha só. Essa região dos olhos e aqui da boca, que são as regiões, né? Do rosto mais sensível, pele mais delicada, ainda tá um pouco vermelho. Mas assim, gente, do que tava, que vocês podiam ver, que tava bem marcado, vermelho aqui, né? Divisão do rosto, onde foi aplicada a máscara, já está melhor. Então, estou aqui pra dar esse feedback pra vocês. Dizer que a pele ficou, assim, limpinha. Mas, né, tendo esse ocorrido aí, esse caso de reação tópica, né? Do produto. Esse tipo de produto não vou mais fazer. Então, sabendo disso, né? Pra não acontecer de novo e não ter aí uma reação ainda até pior, né? Mais grave. Esse tipo de máscara de bolhas, né? Bolhas espumantes aqui da... Eu acho que independente da marca, tá, gente? Eu acho que é por conta mesmo do ativo, das bolhas espumantes, do carvão. Enfim, tive aí essa reação. Então, é um tipo de produto de máscara que eu não vou mais usar. Já passei por essa experiência e é isso. Bom, minha pele já está bem melhor. Vou aplicar mais um pouco até eu sentir que realmente voltou tudo de água termal. Porque faz diferença, gente. Então... É isso. Não vou passar nada. Hoje eu vou ficar o dia todo, né? O resto do dia aqui com o rosto, sem passar nenhum produto, sem maquiagem, lógico. E é isso, gente. Vamos aí, né? Bora compartilhar experiências. E é isso que eu tenho aqui, né? O compromisso com vocês. Não somente trazer experiências positivas, né? Aquelas experiências também não tão legais. Vamos compartilhar, tá? Bom, se você já passou por uma situação parecida com algum produto, coloca aqui nos comentários. Vamos compartilhar também. Quero muito saber da experiência de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho